A ONU lançou neste sábado uma estratégia público-privada para acabar com as mortes evitáveis de mulheres, crianças e adolescentes com compromissos iniciais de mais de 25 bilhões de dólares. O lançamento da iniciativa na sede da ONU em Nova Iorque aconteceu paralelo à Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, que vai até o dia 28 de setembro. A Estratégia Global para a Saúde de Mulheres, Crianças e Adolescentes inclui políticas e parcerias de 40 países e mais de 100 organizações. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.